Imba, vem comigo Gabriel e atenção para Imba, o ex-presidiário, ele foi morto, 33 anos de idade, a tiros da noite de ontem na comunidade do Cadeado em Santa Rita, a vítima identificada como José Valdo de Oliveira Crispim, eu bonitão, fui até o local do crime para acompanhar e trazer detalhes dessa história e mostro para vocês agora, na tela do Tribuna Livre, vem! O crime de homicídio registrado na comunidade Cadeado, na cidade de Santa Rita, delegacia de homicídios, já do local, polícia militar que chegou primeiro preservando a cena de crime, doutora Vanderlei Agadi, a delegada platonista de homicídios, já aqui fazendo os primeiros levantamentos, bem como também o carro do gemol para fazer a remoção do corpo após perícia, será levado para o Instituto de Medicina Legal lá no Cristo Redentor, e aguardar agora o trabalho pericial. O SAMU, segundo informações, constatou aparentemente, visualizou três disparos na cabeça da vítima, o José Valdo de Oliveira Crispim, de 31 anos de idade, mas a confirmação, apenas a perícia após fazer o trabalho, a lei na cena de crime. Que tipo de arma foi utilizada para matar esse rapaz? Pistola, revólver, enfim, tudo isso, só a perícia pode nos informar após o corpo ser periciado aqui, no local onde aconteceu o homicídio. Repito que há mais de seis meses não aconteceu um crime de homicídio aqui na comunidade do Cadeado, em Santa Rita. Pessoas ouviram os disparos, achavam-se até que seria fogos de artifício, mas ao saírem em suas portas se depararam com o corpo caído ao solo. Ali adiante, onde você vê nas imagens do nosso Bergui Souza, o eclético da TV Paraibana. E aí, acompanhando, o pessoal do Centro Matalha da Polícia Militar veio primeiro aqui no local, constatou a veracidade da informação, preservando a cena de crime para os trabalhos que começaram a ser feitos, a partir de agora, pela equipe de peritos da Polícia Civil do nosso Estado. Enfim, a doutora Wanderleia já conversando com pessoas ali, correndo informações por parte da polícia, conversando com, talvez, familiares da vítima. O José Waldo morava aqui mesmo, na comunidade do Cadeado. A informação obtida também é que ele está usando tornozeleira eletrônica, respondendo por alguns crimes aqui na cidade de Santa Rita. Enfim, agora é aguardar a informação oficial por parte da autoridade policial para saber qual é a principal linha de investigação, se é o fato dessas acusações que pesam contra o rapaz, se já tem informação de quantas pessoas o executaram nesta noite de quinta-feira, se estavam a pé de cargo de motocicleta, como foi a ação criminosa dos bandidos para conseguir o intento de assassinar o José Waldo de Oliveira Crispim. Nós fomos informados pelo pai da vítima, que ele cumpriu pena no presídio de Catalé do Rocha por pelo menos 15 anos, segundo o pai, por crimes contra o patrimônio, mas isso a gente ainda vai confirmar. Ele estaria sentado na companhia do pai, de outras pessoas na calçada conversando, quando foi surpreendido por um homem, que passou a pé, com a cabeça coberta por uma camisa, na tonalidade vermelha, e efetuou vários disparos contra a vítima. Foram levados alguns objetos de propriedade da vítima. Chama a atenção o fato do mesmo utilizar a tornozeleira eletrônica, como você mesmo já registrou, e já haver registros na delegacia de boletins de ocorrência feitos por ele há pouco tempo, tendo em vista que ele foi posto em liberdade há pouco mais de dois meses, e já tinha registrado boletins de ocorrência na delegacia, informando que está sendo ameaçado. Quer dizer, que ele já vinha sendo ameaçado, talvez também por esses crimes praticados no passado, né, doutora? Verdade, né? Ele cumpriu uma pena muito longa, né? Então, eu suspeito que não foi só crime contra o patrimônio, né? Uma informação extraoficial de que também teria praticado homicídios. Também chegou até a senhora essa informação? É bem possível, mas como eu falei, a gente só tem como confirmar quando retornar para a delegacia. No local, você vê que a iluminação não ajuda o trabalho, mas aproximadamente cinco tiros. Isso, cinco disparos. Atingiram principalmente a região da cabeça? Principalmente a região da cabeça, um no tórax e outro no braço. Execução, né, doutora? Possivelmente, né? Características de... Mas a gente não tem como afirmar nesse momento. Só com a investigação mais aprofundada. Muito bem realizada a perícia. Pelo menos cinco disparos com a ministra, doutora Vanderlei Agadir, atingiram a vítima de arma de fogo, o José Valde de Oliveira e Cris Espino. Está importando informações que chegaram até a autoridade policial, além da prática, segundo informações de crime e homicídio, também de crimes patrimoniais na região de Católica do Rocha. O fato é que o levou a cumprir pena na cadeia. Estava solto há pouco mais de dois meses. Agora não se sabe se o crime tem algum relacionamento, se foi alguma coisa pessoal, né? Enfim, o que se tem concreto é de que o crime de homicídio, a execução foi confirmada aqui pela autoridade policial. Agora, acompanha as investigações para que a autoridade policial, através do duque de homicídios, possa trazer à luz da verdade quem e por que assassinou o José Valde de Cris Espino, que agora vai ser levado no cargo do Gemol para ser autopsiado lá no Instituto Messina Legal, no bairro do Cristo Redentor e, obviamente, consequentemente liberado para que a família cumpra o mais difícil de toda essa história, que é sepultar o corpo do José Valde. A tônica é a mesma, né, gente? A tônica para quem vive, pode colocar, viu, Felipe? No mundo do crime é a mesma. O futuro não é outro, a não ser, infelizmente. Dois meses nas ruas, liberado, sob cautelar de usar a tornozeleira eletrônica, mas, mas, a informação chega, a informação corre, olha, fulano está solto, está nas ruas, está na hora da cobrança, está na hora de ele pagar. E aí o decreto vem. Então executa, tenta o meio de executar. E ontem, e segundo informações, ele já vinha recebendo ameaças. Desde que ele foi solto, ele teria confidenciado a amigos, a pessoas próximas, que estavam recebendo constantes ameaças de morte. Só que aí, se está recebendo ameaça de morte, filho, parta do local onde tu mora, procura recomeçar a tua vida no outro local, né, vai na justiça. Eu vou continuar usando a tornozeleira, mas me permitem ir para um outro lugar, porque eu estou sendo ameaçado de morte. Ou seja, tem gente que é melhor continuar preso do que sair. Porque se sair é morte na certa. É um dado estatístico difícil, negativo, é. Mas é a verdade. E contra fatos, não há argumentos. Tem gente que prefere estar preso. Eu presenciei uma vez, um rapaz de 16 anos, a delegacia do menor ainda era da Afonso Campos, aqui no centro. Ele chegou lá, me deixem preso. Porque se eu for embora, eu vou me matar. Eu vi este menino lá chegar. E o delegado, eu não posso te prender, meu filho. Mas eu quero ficar, ninguém que eu assine o termo, eu não posso. Eu vou dormir aqui, eu vou ficar aqui na sala. Mas eu não saio daqui. Um menino de 16 anos. Eu não sei nem o que ele estava comentando. Mas ele chegou lá pedindo para ser preso. Então tem muita gente que se sair, ele prefere ficar lá dentro. É por isso que muitos, muitos, quando está perto de sair, começam a fazer arruaças que é para perder a progressão de perna. Para continuar preso. Eu penso em muitos casos. Familiares já me confidenciaram isso. De que quando está perto de sair, ele arruma uma briga lá dentro para continuar preso. Porque se sair, vai morrer. Isso aí é apenas mais um caso. Mais um caso que vai entrar para os números da estatística da violência. E é claro, daquilo que a gente sempre diz, entrou, é cadeia e cemitério. E ele cumpriu cadeia para quase 15 anos, gente. Oi, quase 15 anos. Dois meses nas ruas. Infelizmente, não teve tempo de recomeçar a vida. Foi assassinado ontem, no meio da rua, na comunidade do Cadeado. Agora a polícia investiga o caso para saber se tem alguma relação, obviamente que tem relação com o fato de ele já ter praticado crimes do passado, sejam eles patrimoniais, sejam eles crimes de homicídio. É óbvio, isso aí está claro, né? Se tiver outro fator, aí para a própria polícia vai ser surpresa. Mas, pelo andar da carruagem, trata-se sim de um acerto de contas. São 6 horas, 30 minutos, aparelho, 6h30. Vamos quebrar o gelo agora, Cacau?